Pessoal, vamos falar sobre o caso da decisão da Justiça do Trabalho que tinha dado ganho de causa à empregada, à ex-empregada, ex-trabalhadora, e mudou o entendimento depois de um videozinho no TikTok. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Blindzera e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? A gente não pode falar o nome das pessoas, não tem aqui, não dá pra falar muita coisa, mas aconteceu em São Paulo esse caso, e a pessoa trabalhou numa joalheria, como vendedora em uma joalheria, quando saiu dessa empresa, ela entrou na Justiça do Trabalho querendo o reconhecimento de que ela trabalhava há mais tempo lá, e mais uma série de coisas, como é muito comum quando é Justiça do Trabalho, raramente o trabalhador pede só uma coisa, pede um monte de coisas associadas, né? E também, como é muito comum na Justiça do Trabalho, a única prova que ela tinha desse período que ela teria trabalhado há mais e que está além da carteira de trabalho dela, era a testemunha de outros trabalhadores na mesma empresa. Então, isso é muito comum, né? Vocês sabem, na Justiça Trabalhista prevalece o entendimento da verdade real, ou seja, não importa o que está no papel, não importa recibo, não importa nada, importa é o que aconteceu de fato. Então, se você tiver como provar isso por outros meios, você consegue ganhar a causa, né? Então, ela fez assim, ela trouxe duas pessoas que trabalhavam na joalheria com ela para testemunhar durante o processo, e ganhou a ação, ganhou o direito lá a essa indenização da empresa que ela trabalhou, né? Só que tem um ponto fundamental, isso está, inclusive, no entendimento lá das OJ e coisa e tal, você, quando vai trazer alguém para testemunhar, não pode ser um amigo. Trazer alguém que trabalhou na mesma empresa, um colega de trabalho, ok, não tem problema. Mas trazer alguém que é seu amigo, que tem um relacionamento com você, que mostra intimidade, você não pode, porque essa pessoa tem a tendência de testemunhar contra você, né? E, fazendo um parênteses aqui, a gente sabe como é que acontece essas coisas na prática. Sabe o que acontece? Quando a empresa demite um monte de gente, pega três amiguinhos que eram amigos lá dentro da empresa, e falam, vamos entrar na justiça? Vamos. Aí cada um faz a sua alegação, os outros dois servem de prova para aquele um, e assim, sucessivamente, né? Todos os três entram na justiça, cada um trazendo os outros dois de prova, aí eles podem alegar o que eles quiserem, que trabalhava mais hora, que trabalhava mais tempo, podem inventar a história que eles quiserem, e acabam ganhando. Muitas vezes isso é um truquezinho que o pessoal usa, né? Mas, para isso, é muito importante não ter o quê? Não ter foto no Facebook de amizade, coisa e tal, porque, veja, só a foto não é suficiente para determinar que tem amizade. Mas, se você junta foto com mais não sei o quê, com mais não sei o que lá, você vai juntar, a empresa vai juntar um conjunto probatório para dizer que aquela testemunha é realmente amiga do reclamante e vai acabar, então, invalidando o meio de prova dela, né? Pois bem, mas não foi isso que aconteceu nesse caso. Num primeiro momento, ela foi, ganhou, a justiça, a empresa recorreu, ganhou na segunda instância também, só que aí, quando ela saiu do julgamento na segunda instância, acabou, né? Aí acabou, não tem mais a quem recorrer, é só depois fazer, receber o dinheiro da empresa, coisa e tal. Aí, o que aconteceu? Ali as amigas fizeram um abraço, fizeram filmar um filmezinho no TikTok, falando, é, vamos processar a empresa tóxica, e não sei o que lá, nós, as amigas, vamos processar a empresa e coisa e tal, e fizeram dancinha, no tribunal ainda, né? Esse vídeo já foi apagado do TikTok, eu juro para vocês que eu procurei, até por curiosidade para ver se eu achava o vídeo aqui, não encontrei, parece que já foi apagado, né? Faz sentido. Mas fizeram a dancinha lá e coisa e tal, ou seja, elas confessaram que eram amigas, né? Que estavam ali, o propósito daquilo foi tudo armado mesmo, e aí o que aconteceu? A empresa entrou com uma reclamação, um pedido de revisão disso daí, de anulação da sentença, e conseguiu. A justiça deu razão à empresa, porque falou que, olha só, isso daí está errado, né? Ficou claro que elas estão, são amigas, que o testemunho é inválido, e isso é um dos motivos para a ação revisional, né? Você pode rever uma ação judicial, mesmo depois de transitado em julgado, se surgem fatos novos que mostram que aquela ação ali, que, por exemplo, as testemunhas são inválidas, que as testemunhas mentiram, né? E aí, de fato, isso aqui já foi na primeira instância, já foi na segunda instância, agora a empresa já ganhou, e eu espero que a empresa não faça a dancinha do TikTok, então não vai ter esse risco, então, em princípio, a trabalhadora agora vai ter que indenizar a empresa pelo prejuízo que causou, pelo menos, eu imagino que vai ser a sucumbência, né, lá dos advogados e coisa e tal, vai ser uma boa grana, e isso tem algumas coisas aqui que vale a pena a gente colocar sobre esse caso do ponto de vista da ética libertária, né? Mas antes de a gente entrar na ética libertária, vamos só terminar aqui, só avisar o pessoal do risco disso daí, né? Essa coisa da justiça é um negócio que o pessoal meio que leva a sério, assim, entendeu? Eu acho que não devia não, mas eles levam a sério, então se você for fazer esse tipo de coisa, de trambique, de chamar amigo para te estimunhar e coisa e tal, toma cuidado com isso, tem que planejar direitinho, tem que fazer de forma que não apareça no Facebook, que não faça dancinha, e depois daquele negócio, ah, já ganhou a ação, já acabou tudo, cuidado com isso, ação revisional existe, depois que acabou tudo, a empresa pode ainda entrar na justiça pedindo revisão, é raro, é muito raro isso acontecer, mas como foi o caso, foi uma coisa muito evidente, elas saíram da sala de julgamento comemorando a coisa como se fosse uma vitória das três, gente, teoricamente, testemunha não comemora nada, testemunha está ali para testemunhar, ela não tem nada a ver com a história, na teoria é isso, na prática a gente sabe que não é, mas na teoria é isso, né? Então se saem os três comemorando o que ganharam da empresa malvadona, você abre caminho até para suspeitar que não houve algum tipo de combinação, às vezes acontece isso também, o empregado sai da empresa, fala, pô, estou querendo processar a empresa, vou exigir não sei quantos mil, e se você testemunhar para mim, eu te dou um faz-me-ri qualquer, gente, isso é perigoso, se descobrirem isso, isso é caso, pode até dar cadeia isso, esse tipo de arranjo assim, no caso delas, não chegou a dar cadeia, porque o que aconteceu foi justamente a anulação das testemunhas, elas só eram amigas no caso, mas se for alguma coisa mais séria, e pode dar margem a pensar isso, realmente é uma situação muito complicada, então tomem cuidado com esse tipo de coisa. Agora, olhando isso do ponto de vista libertário, a primeira coisa é aquilo que eu já falo sempre para vocês, justiça trabalhista não é justiça, isso é um absurdo, essa coisa que tem essa imagem de que é uma justiça que já vai para um lado, tendendo para um lado, é absurdo completo isso, ah, mas o trabalhador é coitadinho, o patrão é malvadão, não interessa, justiça tem que ser cega, não pode pender para um lado, se ela pende para um lado, ela já não é mais justiça, já é, você pode chamar de, sei lá, mecanismo de distribuição social, ou comunistão, ou sei lá, tribunal Stalin, chama o nome que você quiser, mas chamar de justiça não pode, porque não é justiça, justiça por definição tem que ser cega, tem que olhar as provas de forma totalmente equânime, e sem nenhuma presunção de que alguém esteja certo, ou alguém esteja errado, eu concordo, o patrão é super potente em relação ao empregado, que é hipopotente, mas isso não muda o fato de que você não faz justiça, calibrando a justiça, isso não ajuda em nada, acaba prejudicando o empregado, é aquele mecanismo que eu sempre falo para vocês, o que acaba acontecendo aqui no Brasil? Como o Brasil sabe, qualquer empresa no Brasil sabe, que vai perder uma grana na justiça do trabalho, impreterivelmente, não é questão de fazer tudo certinho, não, a maior parte das empresas faz tudo certinho, faz tudo certinho, mas sabe que mesmo fazendo tudo certinho, vai ter um empregado que vai entrar na justiça, e aí vai chegar na hora, lá vai ser melhor fazer acordo, porque no final das contas, o risco de uma decisão errada é muito grande, ia dar um prejuízo muito grande, então, no final das contas, as empresas todas já tem que fazer um fundo para isso, e adivinha de onde é que sai esse fundo? É lógico, ela já desconta isso do salário que ela pagaria aos trabalhadores, ela tem que colocar isso na contabilidade dela, ou vai fazer o produto dela ficar mais caro, ou ela vai ter que contratar as pessoas um pouquinho mais barato, para juntar dinheiro para ter esse fundo, para poder pagar essas pessoas que entram na justiça trabalhista, no final das contas, o que faz essa ideia maluca, essa ideia, vamos botar o nome certo, ideia fascista do Getúlio Vargas, de justiça trabalhista, o que isso ocasiona é salários mais baixos, e preços mais altos no Brasil, no final das contas, olhando o todo da coisa, é isso que causa, salários mais baixos e preços mais altos, e adivinha, é isso que você percebe, quando você vai para um país como os Estados Unidos, em que você não tem essa psicose trabalhista, você chega lá, sabe o que acontece lá? Olha só, os salários são mais altos, e as coisas custam mais barato, como é que pode? Pois é, porque não tem esse intermediário, essa coisa totalmente tosca, que não faz sentido nenhum, só fazer sentido na cabeça do Mussolini, e na cabeça do Getúlio Vargas, que copiou a ideia do Mussolini, de fazer esse tipo de coisa, entenda, nos Estados Unidos, não é que você não possa entrar na justiça contra o seu patrão, você pode, mas você entra na justiça normal, é uma justiça normal, ela pesa os dois lados, ela vai pegar meios de prova dos dois lados, e vai concluir no final, se alguém sacaneou alguém, porque é lógico, eu sei que existe sim, patrão que sacaneia empregado, eu sei disso, mas o meu ponto, é que a justiça do trabalho, a própria existência dela, parte do pressuposto, de que tem que apoiar o lado do menor, o lado do empregado, por mais que você tenha um monte de coisa lá de penduricar, e no final das contas é isso, por quê? Se não fosse esse princípio fundamental, que está lá no início da CLT, todo direito trabalhista é baseado nisso, você poderia simplesmente usar a justiça comum, como é em qualquer lugar do mundo, justiça trabalhista, para você que não sabe, só existe no Brasil, só no Brasil existe esta jabuticaba, e eu já vi artigo titular de direito, falando que não, porque na Bélgica tem a corte de não sei o que lá, porque na Europa não sei aonde tem coisa, gente, tem vara, tem corte, tem até, é igual quando você vai no Tribunal do Rio, tem ali a vara de família, que é especializada em casos de família, tem a vara tributária, que é especializada em casos de tributários, tem a vara, enfim, tem diversas varas dentro do tribunal, isso é normal, mas a justiça é uma só, é uma justiça só, porque justiça é uma só, não tem esses conceitos de justiça, aí aqui no Brasil, qual que é a inovação da justiça trabalhista? Por que uma justiça totalmente detachada da justiça normal? Porque em tese, ela privilegia o trabalhador, ela seria mais focada nisso daí, e aí acaba sendo essa montanha de absurdos que tem, que só, repito, só encarece os produtos no Brasil, e diminui os salários no final das contas, é só isso que causa, já estava mais do que na hora de acabar com essa coisa toda, ou incorporar na justiça normal, faz isso, incorpora tudo, cria só uma estrutura de justiça, aí você vai ter como você tem em outros lugares do mundo, existem varas especializadas em trabalho em outros lugares do mundo, mas justiça do trabalho só no Brasil, e a culpa todo mundo sabe de quem que é, do Getúlio Vargas, do gordinho fascista, ele criou esse negócio que era pra você entrar com uma reclamação no Ministério do Trabalho, e aí essa coisa cresceu tanto que virou uma outra justiça à parte, é um absurdo completamente. A justiça acertou nisso daqui, nesse caso aqui ela acertou certamente, mas eu mantenho o que eu sempre falo, é um absurdo meramente existir justiça trabalhista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.